Mas que caral, mas que caral mesmo, Fonix. Mas que caral. Mas que caral, mano. Eu adoro este carro, eu adoro este carro. Eu amo este carro mesmo. É louco, este carro é louco mesmo. Tem umas linhas mesmo, loucas, 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 loucas. Rapaz, nada, não tem nenhuma linha errada neste carro, nenhuma linha errada neste carro. Está fenomenal. Fenomenal. E o intraíbro. Simples, 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 simples. Olha as mãos como é que são. Rapaz, este carro é louco, louco, louco. Gosto bastante deste carro. Só que desejava que este carro tivesse caixa manual. Panassai ia ser outra experiência. Justo assim também não é mau. Ora bem, siga a se competir então. É. 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 Não tem duas horas. É. 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 Rapaz, esse carro joga rapaz, de uma maneira. Vê, 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 rapaz, esse carro joga de uma maneira, rapaz, louca, louca, e fiz drive-teclaw sem creia rapaz, haha, e lá passaram lá todas as leis, e passa aqui no bem pela direita, haha, creias, creias até, olha, ultrapassudos, vai, anda, anda, andar, e que carrão é este, rapaz, Citroën, rapaz, ah, já sei qual é, esse carro é louco, rapaz, esse carro é eletrónico, acho que é eletrónico, já, é um concepto, e não estou a ver a estrada, e não estou a ver a estrada, rapaz, louco, e que raça, se fosse na vida real, já tinha fudeu do carro, e que raça, se fosse na vida real, já tinha fudeu do carro, rapaz, easy, easy, eu não estou a ver a estrada, rapaz, e não curta esta curva, e não curta esta curva, uai, 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 louco, rapaz, consegui dominar, rapaz, sem bater, rapaz, louco, rapaz, este carro é louco, rapaz, louco, que carro, que carro, que carrão, que carrão, que carrão, que carrão, e este gajo vai-me ultrapassar, uai, uai, que raça, acho que a curva, está vindo, uai, rapaz, o carro, este carro é louco, rapaz, louco, 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 olhai, 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 não me atrapasses, olhai, rapaz, rapaz, o que é que se passa com este carro, ah, Fonix, anda, ai, 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 anda, rapaz, este carro que vai à frente, cuidado, este carro está aqui, rapaz, este tem um arranque, rapaz, não é mais rápido que este, oh, este carro joga de uma maneira, rapaz, incrível, já nos encontramos novamente, Citroën, como é que é, como é que vai ser as coisas, anda, 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 ai, rapaz, não sabia que ia meter aqui, que se não é, tinha dado um arranque, um corte, aquilo lá do lado, rapaz, olha aí, olha ele, o lote, já passou, ah, não esteve nesta corrida, já, já estava distraído, olha, está-se aqui no pique ruivo, pique do areeiro, olha a serra, está desfocado para caraças, mas daqui a uns anos eu penso que eu vi ar, vai ter uma coisa louca, rapaz, louco, com uns gráficos, PS5, estou à espera, agora, muito bem, vamos continuar então, aqui em segundo, mais uma vez, eu não fiquei em primeiro, nesta temporada, agora vai, então, vamos gravar mais uma corrida, espero que tenha um...